e é isso é só depositar com código que mais 50 centavos grátis receba Ok vamos lá embora não se esqueça de participar nos proteis principalmente hoje está mesmo acabar aí os links todos com licença se vocês quiserem e temos aqui dois sorteios já acabaram em dois em três dias um em dois depois de seis e 11 por isso participem e aproveitem não aproveita só para ganhar quem sai aqui ok então a perceber é que participa o português do batido obrigado pelos nove meses hoje como é que é português 99 99 off the night night isso é bem Zé bem Zé bem Zé olha este que é que conseguiu 12 vezes 240 para 2800 vamos ter conseguindo 12 vezes vamos ter que conseguiram dizer 12 vezes duas vezes ok o 145 chacalaca lá com um 345 chacalaca lá com um 350 para sempre 25 chacalaca lá com um cara de caraca para mim não sei se a primeira vai em 12 vezes o portanto nos 12 vezes está dirigir e os bens é e vem mas eu preciso ter isso tão rápido também Tiago boas 12 vezes 12 vezes e vai e tal e não perdão mano isso vai em baixo já tinha acertado olha amanhã é mais igual é aqui aqui mas sim acho eu escrever alguma coisa a escrever alguma coisa que o grupo quase 3 a cala em cima a hora doce por cento doce por cento três doce por cento acreditando que os dois por cento doce por cento olha eu não sei o que é que eu faço aqui também tô a riscar é verdade e os dois vezes não é 12% é duas vezes e aí é bem mais quatro tentativas não mandaste tá lá dentro não mandei o que é para o grupo mandei de certeza que mandei mano não mandaste não mandaste só o cardoso fica aí ele aí que que eu mandei mano como é que eu não mandei não mandei ó Zeca não tá sempre coisa essas não mano não tá toda uma matrix oi sou eu né ah mas não mandaste a cena mas não é mas é fazer próprio a festa certa mais um aí acho papi uma pouquinho aninho acertamos dois 12 vezes que era o que eu queria por isso agora era lutar por outro nunca todos os vídeos e agora 14 vezes para mostrar o pessoal como é que faz não pode não pode não para chazos 14 vezes na casa Jesus Jesus será que conseguimos um 16 vezes Jesus já estamos com o próprio que finalmente as finão aí no profissio toda se estava difícil e agora 16 vezes tchau e já temos profite tipo quase certeza tá GG eu não sei o que mostrar que todo eu vou tentar não fazer e mas um 16 vezes agora era mesmo não pode bode muito rápido vamos fazer contas 1100 3000 4000 e ainda dá para chegar aqui é a daqui é duvido entrando Oi 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 total 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 ah eu não quero 16 vezes tem que ser um 20 vezes e era capaz de ser lá em baixo e era um dois mil três mil quatro mil para cima e dois cento de pinta e dois cento lá para dentro obrigado meu obrigado fala-se Sahara fala-se Sahara obrigado Fala-se Sahara pelos cinco subs de grande rei segue-me a oito minutos já deu assim o cheiro muito obrigado grande abraço meu menino fala-se Sahara é menina é menina é menino é menino se é menina se foste logo ver não meu obrigado menina falsa falsa rapariga opa amiga obrigado menina pelos cinco subs homilho e moro tem uma menina a dar-me sabe-me presente e obrigado falsa falsa né falsa não fala volta-se como é que você sente fala-se Sahara fala-se Sahara e quem me calhar a sol da pessoa para sala Maleko e parabéns 6.800 2.150 estamos na casa let's go bom quando eu próprio outro 2.000 tem que dar profit onde eu próprio outro e o que é que é 2000 voltamos ao que estávamos fora dois mil tal é dois mil tal 900 toma não dá profit mesmo não dá bem que se não dá bem Está rara apenas, pronto, é isso. Está rara, salam aleco. Ora bem, 7.800, estamos como queremos, José, estamos como queremos. Vamos abrir aqui uma de 300, só para ver, 7.800, 400, 300, vamos abrir 1.500 e já está. 1.500 dólares, ainda bem. Muito obrigado, Cremov, abraço meu menino de 10 meses, Cremov, muito obrigado, meu. Pena Cremov, obrigadão aí pela ajuda. E olha que puta de contrato, José. Ah, então vamos arriscar, então. 243, calma. Veja o que as quiserem, e zap. Ou seja, ao contrário, e já até puta. Vamos nos 5, seja nos 4, temos 2, por isso. 5 ou nos 4, já nos 3.700, ok, estas contas já não estão lá muito bem. 3.700, ok, estas contas já não estão lá muito bem. 5.700, ok, estou de encoantar os dois sonhos, é só para mandar mensagens, Sarah. Mas agradeço. Beijinho grande para ti, muito obrigado. Não gasto dinheiro a sério. Vou falar a sério, Sahara, Salam Alei. Mas agradeço decorations, ok. Não gasto dinheiro, se quiseres, dê uns sozinhos à malta, que eles aproveitam mais que eu, esse money money. 156 156 se acertarmos é para giveaway em 3, 2, 1 e agora eu estou bloqueado para fazer giveaway extra braga 12 obrigado pelos 26 meses ganda braga e não abraço para ti obrigado aí para a tua ajuda mais uma vez ganda braguinha 26 meses cara obrigado ah está maluco ah isto live tem o dinheiro olha os sorteios são bugadex bugadex e bugadex faço diversão na live do banho e faço diversão dá dinheiro não pode estás a brincar estás a brincar até que brincadeira que eu te vejo eu tava brincadeira não fazes por ligação é não já que vai dar para criar o aqui mais obrigado oliveres 18 pelo 7 meses mais uma vez rei tudo bom rei brigadão oliverx grande abraço meu oliveres 18 obrigado obrigado abraço para abrir o obrigado-se a pelixas 31 meses hoje grande mais um últimozinho rumo aos 3 anos forte abraço obrigado um abraço obrigado por ter estado aí e tem estado aí agora sim senhor grande abraço bonito obrigado pela ajuda da ruta do xaramarico tá bem olha outra vez muito obrigado obrigado por mais dez euros por diversão então por diversão sem sobs por diversão só assim naquela tá já pensado obrigado obrigado mas é sério não teres dinheiro estou a falar sério por favor não ter dinheiro eu tô a falar sério é que posso pensar que eu tô trolando mas eu não tô trolando é quer dizer não quero dinheiro donations Ok dinheiro quero sempre e vamos já adicionar aí o novo guiba mas é isso é muito obrigado Sara obrigado humilde humilde o que é que fazes a vida para teres para dares dinheiro assim a porcinho o que curioso agora e a ser rabadora de curiosos não diga-se a resposta o que é depois que não são bebois já tá aí o novo beboi Ok aproveitem e voizinho de uma aqui de uma crambit que é uma doper o que é Chico tá João e vamos vamos no munhinho no munhinho eu vou já meter aqui o link do giveaway e podem já participar eu estou aqui já preparar para meter também no ponto de promoção link e ao bolo a feita e podem participar tem aí nesse link está aí o link logo a carambito Aproveitem e da privada mas devia saber meu é o meu irmãozinho ou se vir a tua irmã tu quer o Tobias ou vem já estou a ver tudo é esta aí aqui vai tocar entrar Zé estão esperando que entrou algumas pessoas Bora lá e me tirar foto que isso aqui não é de bordo a próxima lá e tento fazer outras oi 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 e a criado no vivo aí para os meses mais frente já começa a entrar algumas pessoas aí tá o Cardoso não esqueça de entrar nos de boi mas nós vamos com quatro mil que é profissão e já sabem caso aqui no que é a opção aí o vídeo